E aí, galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo do Duggete Alice, o canal de dicas de cinema, séries e outras coisinhas mais da cultura pop. Hoje eu lhe trago pra vocês aqui a minha análise do quarto episódio de Pinguim, um episódio focado aí na Sofia Falcone, a grande vilã ou heroína da série, enfim, a antagonista do Pinguim, que é o vilão. Então, eu não sei. Heróis eu acho que não temos aqui, mas temos uma menina aqui que nasce pura, entre aspas, e que é corrompida pela própria família, pelo próprio pai e julgada por ele, não é mesmo? Transformando-a numa louca, psicopata maluca, e sim, agora ela é, mas ela foi feita desse jeito, não é mesmo? E ela tá buscando justiça, um episódio que constrói muito bem esse background da Sofia Falcone e amarra muito mais essa história, cara, que episódio, que construção absurda que Pinguim tá fazendo com The Batman, tá ligado? E ao mesmo tempo fazendo com os seus personagens em si. A Sofia Falcone a gente conheceu aqui, não é mesmo? E ao mesmo tempo que a gente conhece ela aqui, parece que eu já conheço a mulher há anos, parece que eu já sou íntimo, porque eu conheço o Oz, e eu conhecendo o Oz, né, você vendo um pouco do passado do Oz como motorista, inclusive, aqui, é interessantíssimo, e aí você vê o que esse cara é capaz de fazer, né, mesmo gostando de alguém, pra chegar nas suas posições de poder e ir galgando aí no mundo do crime e ser alguém de fato, não importa por quem ele passe por cima. E assim, pelos mafiosos ao qual ele trabalhava, dá pra entender um pouco, quem tava no meio disso tudo, na verdade, era a Sofia, ela não merecia nada disso, mas agora ela quer a justiça e a guerra que ela quer, não é mesmo? Um baita episódio, vamos falar mais sobre isso, mas antes da gente continuar, se inscreva, deixa o like, é muito, muito importante que você se inscreva e deixe esse like, que realmente acaba ajudando demais a gente, e se você puder se tornar um membro, é mais uma maneira de você ajudar o canal a continuar crescendo. A partir daí de poucos reazitos, você consegue ajudar o canal, e é uma dessas coisas que ajudam a gente a manter aqui, apesar de a gente ainda ter poucos views, poucas pessoas, mas vamos crescer e dependo de você pra isso. Então, só a sua inscrição é só lá que ajuda, o membro é só uma ajuda a mais pra quem puder, beleza? Então, vamos falar desse vídeo aqui, vamos falar dessa série aqui, eu vou falar pra vocês, galera, eu tô adorando, tá? Eu tô adorando, e eu queria, tava procurando aqui a minha colinha, pra falar da Christian Miliot, essa mulher, ela é fantástica. No começo do episódio, a gente vê a Sofia Falcone como uma menina de 10 anos, né, 10 anos antes, você ligou? Na verdade, na verdade, vamos começar pelo começo, a gente vê o que aconteceu ali antes do Vitor pegar o Oz e sair vazado, aquela ameaça toda que os marones fizeram ali, com o Oz e a Sofia, ali, como eu tinha imaginado, a Marteaca Falcone, Marone, na verdade, fala ali, ah, então, você não sabia, né, mas foi o Oz que mandou, que matou o seu irmão, eu pensei que você estava em conjunto nisso, né, pra pegar a família pra si, mas eu acho que você não sabia. E aí começa a cair a ficha ali, da Sofia, e você vê ela se transformando, e aí o caos acontecendo, porque o Vitor bate, você vê a cena de outro ângulo, então você vê o ponto de vista dos nossos personagens ali, da Sofia Falcone, e não mais do Vitor, e não mais só do Oz, né, você vê de ambos ali, do Oz e da Sofia, e ali depois o que acontece com ela, ela liga lá pra aquele médico dela, que é o cara que ajuda ela no Arkham, ajuda mais ou menos o cara que tá meio apaixonado pela louquinha que ele ajudou no Arkham, que ele sente culpado, e ali ela desmaia, aí a gente vai pra esse flashback eterno aí do episódio, mas eu acho bom, tá? É um flashback, sim, conta, e é de uma maneira expositiva, mas conta de uma maneira, ó, muito bem essa parada, porque flashback pode ser sim uma sabotagem quando ele é feito de uma maneira feia, maltrapilha, maltratada, digamos assim, saca? Quando isso é feito porcamente, você expõe tanto que fica ruim, tem coisa que você não precisa saber, que é mais fácil ficar no subjetivo, mas aqui, cara, que crescimento pra personagem, porque a gente vê ela 10 anos antes desse rolê todo que a gente tava vendo na série até então, e ela com cabelo diferente, com ar diferente, e a atriz, como eu falei pra vocês, tá incrível aqui, porque ela tá mais nova, rejuvelhecida com cabelo e pentear, é, o pentear do cabelo e a maquiagem, as roupas e tal, mas ela, como um todo, ela parece outra mulher, você vê a capacidade de uma atriz de se moldar o que a cena pede, né? Então, ela aqui não tem o Crazy Eyes, tá ligado? Aqui ela é doce, ela fala com o irmão, ela fala com o pai, de uma maneira que ela sabe as coisas já que o pai dela faz, mas ainda é uma doçura nela, uma inocência pra o que ela faz, assim, então é impressionante, cara, impressionante mesmo como você vê a personagem e a atriz se moldar ali nesse começo de flashback, porque ela vai se passar por depois, saca? Ela tá abrindo ali um evento beneficente e tal, e depois chega uma jornalista querendo falar com ela, o Ozzy já é o segurança dela ali, barra segurança, barra motorista, e ela sai dali falando que ela quer falar com a imprensa, mas ela dá a sugerir que meninas morreram do jeito que a mãe dela morreu, né? do possível suicídio da mãe dela, e aí ela fica com isso na cabeça um tempo ali e tal, e conversando com o pai que quer que ela vire chefe da família, porque o Alberto é só um drogado, baladeira e tal, esse tipo de coisa, e o pai quer que ela fique no lugar dele, né? Mas ao mesmo tempo ela nunca conhece o pai dela de verdade, assim, ele sempre escapa desse assunto da mãe, né? Ele inventou uma história pra filha que era muito pequena, e a filha cresceu com essa história que o pai inventou ali. O medo, hein, dela falando com o pai ao mesmo tempo ter um respeito e tal, é muito gigante, cara, você consegue sentir a tensão na cena, né? E isso fica na cabeça dela ali, tá? Fica remoendo, e a jornalista fica também na cabeça dela, saca? Você percebe então que a Sofia tem uma escolha, o que ela faz? Ela ignora isso e vai viver a vida dela de possível mafiosa no futuro, ou ela tem que conviver com isso de alguma maneira e por isso que ela vai atrás da repórter, tá ligado? Bom, resumindo, depois que ela e o irmão decidem conversar ali, tentando falar sobre alguma coisa, falando pro irmão, eu acho que o papai esconde algo da gente e esse tipo de coisa, o irmão dá a entender que esconde mesmo, mas ele brinca a respeito disso, como ele brinca com tudo, né? E ela fica com essa pulga atrás da orelha, entra em contato com a jornalista de novo e aí, irmão, a cama dela tá feita. Na hora que a jornalista entra em contato com ela, ela percebe que, cara, ela tem uns flashbacks ali de algumas coisas, alguns arranhados nas mãos, marca de defesa, que talvez a mãe dela tenha tido, que o pai dela tinha marca nas unhas, aí ela liga os pontos, ela afasta a repórter, sai no carro, né, a milhão, com o Oz, o Oz tenta conversar com ela ali e ela maltrata o Oz. Até então, a parceria dela e do Oz, naquele momento, era legal, ela pede pro Alberto não tratar o Oz mal, ela fala bem com o Oz, mas naquele momento, nervosa, ela trata o funcionário dela, como um motorista qualquer, como uma pessoa rebaixando, assim, o pinguim, o Oz, naquele momento. E aí, cara, o Oz, ele não pode ser desacreditado, ele não pode ser maltratado, porque ele tem traumas sobre isso, e ele vira uma chave, assim. E aí, nisso, ele percebeu que ele tá, essa menina não gosta de mim, ela não se importa tanto comigo, eu vou fazer o que eu acho que eu tenho que fazer. Você ligou? E é por isso que ele trai a Sofia, falando que a Sofia foi falar com o jornalista. E aí, o pai dela liga os pontos e fala, essa jornalista tá trabalhando com a polícia, ela tá me investigando por assassinato, e aí a Sofia entra em choque, e ela fala, não, pai, eu não, eu não, eu fui sem querer, eu não fiz isso por mal, e aí o pai começa, tipo, mas o que que você, o que que você acha, você acha que realmente matei essas pessoas e não sei o quê? A Sofia deixa as coisas escaparem do que ela pensa, e aí o pai dela fala assim, acho que você não tá bem, acho que você não tá legal, né, filha? Então, então, assim, sai daqui antes que você faça uma cena no jantar, que é o aniversário do pai dela, e quando ela faz, ela faz isso tudo, ela vai embora, ela discute com o Oz ali no carro, chega a polícia, que era a polícia, os homens do Falcone, né, e prende ela, e levam ela pro Arkham, ela não tem, basicamente, direito de defesa quase nenhum, ela tenta falar com a advogada, com o irmão, mas ela já vai pro Arkham, e aí você vê, cara, uma sequência de montagens, assim, que são uma sequência de abusos, basicamente, saca? Aquela coisa de quem é um criminoso já é horrível passar. Agora, uma pessoa inocente, que tá sendo incriminada por aquilo, pelo próprio pai, sabe, tomar, menina que era toda dondoca, bonitinha, tomar um banho de água fria, de do nada, e ser meio tirada das roupas pressas, jogada na parede, saca? Fazer exames intrusivos, e colocar a roupa de qualquer jeito, e tratá-la mal, em várias sequências, assim, numa montagem muito forte da série, você fala assim, eita, e aí a câmera fica muito próxima, a fotografia tá espetacular nesse momento, saca? A câmera fica muito próxima dela, a gente sente todos esses impactos nela, na Sofia, como se a gente fosse ela, ou se estivesse do lado dela assistindo isso, saca? E aí, nesse momento, ela conhece dois doutores ali, e um é o doutor Julian Rush, que é esse cara que é meio apaixonadinho nela ali, porque tinha um cara, um doutor filha da puta lá, e tinha esse cara, né? Que esse cara tava ali e tal, e ele é menos mal do que o outro doutor que tava ali há mais tempo, basicamente, né? Porque esse doutor, basicamente, trabalhava com o pai dela, o doutor mais velho do Arkham ali, e cara, eles vão deixando as coisas acontecerem, ela apanha no primeiro dia de uma mulher lá, que tem uns crazy eyes malucos também, que já chega batendo nela, uma baita cena de briga ali, muito bem feita, diga-se de passagem, e ela, sabe, começa esse tratamento, e aí, numa outra cena, os caras falam assim, olha, aquela prisioneira lá que te bateu, eles estão investigando, o doutor Julian fala com ela, ou o Julian fala com ela ali, ou ele não sabe mesmo, ou ele tá se fazendo, mas ele parece não saber, ele não tem tanto poder ali naquele lugar, sabe? Ou ele finge que as coisas não acontecem também, sabe? Esse cara que fica, eu sei que tem alguma coisa errada, mas eu não vou investigar muito nesse tipo de coisa, se ligou? E aí, basicamente, o que acontece é que numa outra cena, os caras dão o garfinho na mão dela, prende aquela mina lá, né? E aí, a gente vai pra uma das cenas mais fortes da série até então, do episódio, com certeza, que é aquela mina que bateu nela, tipo, fala assim, então vem, então, vem pra cima, se você... você não matou aquelas garotas, eu vou te matar e tal. E a menina, elas brigam ali, o garfo escapa, como ela tá acorrentada, ela fica presa, né? Essa detenta, a Sofia se afasta, e ela fala, termina o seu trabalho, termina o seu trabalho. Não sei se ela foi paga, ou não sei se qual que é a fita, ou se ela tava alucinada de droga, remédio, alguma coisa que eles deram pra ela. E ela mesmo, né, querendo acabar, talvez, com a miséria dela, faz o trabalho, né, colocando o garfo, assim. Aí você fica, eita, que bagulho forte. É muito forte, porque ela fica colocando o garfo, e é uma cena muito bizarra. E a gente tem a Sofia interagindo também com uma outra detenta, numa cela ao lado, que fica uma coisa, tipo, ei, oi, eu sou a fulana, e não sei o quê. E toda vez essa fulana ganha um doce, que é a droga que a Sofia, inclusive, tá vendendo, né? Ela ganha uma balinha, ela fica super chapada, super high. E quando ela recebe a notícia que, né, a Sofia, do próprio irmão, que ela vai ficar lá mais tempo, porque o pai armou tudo, aquele doutor virou diretor do Arkham, fez um relatório falando que a Sofia não precisa de julgamento, ela vai ficar ali, basicamente, né? O mundo cai pra ela, ela volta ali, pro refeitório, e aí quando essa menina ganha doce de novo, ela começa a ligar os pontos, ela fala, mas essa menina ganha doce toda vez que eu me ferro, será que ela tá me espionando, será que eu não sei o quê? E aí, provavelmente estava, mas a gente fica meio subentendido isso, e a Sofia acha que tava, mano, já desce a bandejada na cara dela, e começa a bater na outra cena mais forte do episódio, começa a bater a cabeça dela na mesa, e ela falaram assim, eu não sou inocente, eu não falei pra você que eu era inocente? Ela era, naquele momento, não é mais. Depois de seis meses, eles com certeza quebraram a Sofia Falcone naquele lugar, e assim, eu não sei quantos anos ela passou lá, talvez ela passou quase todos os dez anos no Arkham, ou quase isso, sabe? É o que dá a entender na série, e não é uma pessoa normal, a pessoa não consegue ficar normal num hospício normal, quanto mais no Arkham, né? E com esse imputo do próprio pai, querer te silenciar. Então vai ficar lá pra sempre, vai sofrer, vai ser torturada. As cenas de terapia de choque que ela leva, são muito fortes, são muito agoniantes, assim, cara. Eles conseguiram trazer a gente pra próximo dela, e ela começa a alucinar, em alguns momentos, você não sabe mais o que é real, o que não é. Bagulho bizarro, assim, bizonho, bizonho. E aí a Sofia tem esse pesadelo, né, que quando ela se enforca, ela é como, em vez de ver a mãe, ela se vê a si própria, como se estivesse enforcando, por isso que ela tenta tirar as cordas, e ela se arranha. Já tinha visto isso num outro episódio. A série deixa as coisas muito claras, muito bem feitas, assim. Saca? E aí no final, cara, ela acorda, ela tá bem, tá bem cuidada, a gente volta pro presente, e ela resolve assim, não, eu mereço mesmo, né? Ela brinca um pouco com o médico ali, que tá querendo pegar ela, mas ela fala assim, não, eu mereço um recomeço mesmo. E ela vai pra família dela, tem uma cena muito forte num jantar, né, onde ela põe aquele vestidão, onde ela se liberta, a maquiagem dela tá diferente, o cabelo tá diferente. E aí você vê o nascimento de uma pessoa aqui, empoderada, de verdade, né, empoderada no sentido de ter noção das próprias escolhas, e o que ela quer fazer de fato, quer fazer justiça. E a família dela é um bando de filha da puta, basicamente. Ela tem ali a sua, né, ela fala assim, cara, depois que eu passei por tudo isso, e eu vou me vingar com o que o Oz fez comigo, e essa família também faz comigo, porque eu não tenho apoio de ninguém. E aí, depois que ela fala tudo isso, ela fuma um cigarrinho numa janela que ela deixa aberta, vai embora, deita com a filha da amiga, amiga, parente, sei lá, dela ali, de algum jeito, e ela fala assim, ah, vem pra cá, vamos sair um pouco, porque a menina é uma criança, né, vamos sair um pouco, vamos ir pro jardim, eu falei, ih, ela vai meter fogo na casa, ela vai fazer um escândalo, vai dar uma merda do caralho, depois que a menina dormir, mas não, depois que a menina dormir, ela acorda linda e plena, sai com a mochilinha da criança também, coloca uma máscara, e ela vai lá mexer no bagulho de gás que ela sabotou, e aí, provavelmente, ela matou todo mundo, né, um gás que matou a galera, não é um gás que deixou a galera dormindo, né, ela vazou o gás que tinha de aquecimento na casa, provavelmente, e aquilo intoxicou todo mundo, saca? Então, o plano dela deu certo, ela vai passando entre os quartos, tá todo mundo morto, menos naquela janela que ela tinha deixado entreaberta, que era o quarto do maluquinho que ela acorda lá, do Vichy que ela acorda no final, e aí ela fala assim, ó, acorda aí e põe umas calças que a gente precisa conversar, e aí você fala assim, eita porra, a moia matou todo mundo, vai precisar do cara pra reunir o resto da galera, do resto da família, e começar uma guerra com os Maroni, provavelmente, e com o Oz no meio disso tudo, um baita episódio, e eu gostei muito, cara, eu gostei muito, porque a gente tem aqui, realmente, um crescimento, e nuances de um personagem, que a gente não conhecia, e em quatro episódios, a série mostrou, como é capaz de fazer isso bem feito, você ligou? Quero saber o que vocês acharam do episódio, da minha análise, a gente se vê nos próximos vídeos, ou em algum outro vídeo que você não tenha assistido, aqui do canal, se inscreva, tá? É importantíssimo, deixa o seu like também, e se puder, se torna um membro, beijos na bunda, valeu, até a próxima, e tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí